A oposição registrou nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados um superpedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, cercado por suspeitas de corrupção no seu governo na compra de vacinas contra a Covid-19. O documento, assinado por partidos de esquerda, sindicatos e organizações sociais, além de alguns ex-aliados de Bolsonaro, reúne os 123 pedidos de impeachment já entregues à Câmara com mais de 20 acusações, incluindo a de ter sido negligente diante da pandemia, que já deixou mais de 500 mil mortos no país. A iniciativa busca pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para dar andamento a alguns dos pedidos de impeachment que se acumulam em sua gaveta. Porém, analistas consideram improvável que Lira, um aliado de Bolsonaro, decida dar esse passo. E caso isso ocorra, duvidam que o impeachment seja aprovado, já que isso exige o apoio de dois terços dos deputados e Bolsonaro, apesar da queda de sua popularidade, ainda conta com o apoio de uma coalizão heterogênea de partidos conservadores.